Bom rapaziada, vamo lá, beleza? Se passaram sei lá quantos anos, de verdade, a gente tá em 1134, tá? E eu cheguei aqui numa proporção muito forte do jogo, tá? Eu basicamente consegui um personagem perfeito aqui, tá? Ele tem todos os terraços bons, ele só não chegou até o quarto ali, mas paciência, tá? Herculiano, beleza? Gênio e lindo, tá? Enfim, todos os terraços perfeitos, meus filhos tiveram todos os terraços perfeitos. Basicamente eu tô com 25 mil de prestígio, 20 mil de piedade, 22 mil ali de dinheiro. Eu posso simplesmente guerrear com quem eu quiser, velho, tá? E bom, vamo lá, decisões. Batalha de Tua, galera. Vamo lá dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Pra eu fazer isso daqui, eu precisaria completar completamente a região da Francia, que é isso aqui de baixo. Beleza? Aquitaine. Então o que eu vou fazer? Eu vou atacar essa região daqui, beleza? Se não me engano eu posso declarar a guerra ali pelo reino inteiro dele. A gente vai fazer isso, posso fazer isso aqui uma única vez, tá? A gente vai fazer e vambora, tá? Pra eu encerrar de vez aqui essa série, beleza? Enfim, eu tô com quantos anos mesmo? 68, tá? Meu foco aqui não é Marshall. Se não me engano eu não tenho nada aqui de Marshall, certo? Então eu nem vou focar muito nisso daqui. Tá? Meu foco aqui tá sendo Stuart e Learning. Beleza? Eu já terminei tudo ali de Learning praticamente. E agora eu tô focando ali em Stuart. Até eu chegar ali em Correntes da Lealdade por causa dos assuntos domésticos ali que eu tô querendo. Pra aumentar aqui a velocidade com que a gente utiliza ali a programação da nossa cultura, sabe? Enfim, o que acontece aqui? Pra eu terminar aqui as minhas decisões na parte da Struggle. É uma decisoria, vamos lá, ter pelo menos, tá, meu reino capital, né, que é esse daqui mesmo que eu tenho. Ter pelo menos 24 pronovincias ali dele, né, com a minha cultura, certo? E a minha religião, tá? Ou seja, essa parte daqui é mais chata, tá? Isso daqui na verdade vai demorar muito, velho. Nem sei nem quanto tempo vai demorar isso daqui, eu tô demorando séculos pra conseguir aquilo. Eu tô quase treinando toda a minha parte aqui da religião, né? Isso aqui é bem rápido mesmo, vou até trocar esse carro porque eu tenho melhores. Pode ser ele mesmo, então. Bom, dois anos. Certo, aqui o meu Stuart é o melhor. Eu tinha um... Um... Sei lá, sempre esqueço o nome disso daqui. Enfim, com 50, velho, eu dava 10 meses pra converter as religiões. Então, isso aqui foi bem rápido. Bom, de qualquer forma, eu tô com 16 e 16 ali, tá? Nossas penalidades são praticamente insignificantes. Eu botei aqui umas peças de cavaleiros, tá? Pra gente pegar essa região daqui que é mais... Aqui não, né? Mas um restante mais planíceo. Enfim... Vamos lá. Onde é que eu deixei os meus rally points? Tá, e eu tô tão forte aqui, velho, que nem revolta, sabe, são... São significativas. Na verdade, nada aqui é significativo mais. Só de sectas, quanto é que eu tenho? Dá pra ver aqui? Ah, não vou somar aquilo ali, não. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, cinco vezes oitocentos, quatro mil, mais oitenta. Quatro mil e oitenta. Mais doze, né? Quatro mil e oitenta e dois. Acho que quatro mil e noventa e dois deve ser o suficiente pra gente pegar ali só dez mil, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os meus sectas aqui somente. E vamos ver ali qual é que é. Não vou chamar todas as minhas tropas, não. Opa, perdi meu arquiteto real. Calma aí. Decisões. Vamos lá. Average. Tá, pode ser. Beleza? Tudo. Ela é o quê? Não dá pra saber o que que ela é. Enfim. Deixa aqui. Tá, e bom, vamos lá. Vamos declarar, vamos guerrear então. Tô botando esse cara aqui, ele é o melhor na fase de cerco, então é justamente ele que eu quero. Vou pegar a capital dele direto, tá? De repente aquele ali nos ajuda a encerrar de vez aquela guerra. Não, se bem que eu tenho que pegar aqui primeiro. Aqui parece que a gente ainda ganha. Mesmo com todas as tropas deles. Vamos lá dar uma olhadinha. Ele canter ali por causa dos Parkmen, depois eu cantero eles por causa... Tanto os Parkmen, né? Quanto a cabalharia pesada. Depois eu tenho o Parkmen aqui que canterra ele. E Arqueiros. Tá bom. Então eu tô no terreno favorável. Mas é aquela. A gente ganha. Certo? Vamos lá. Vamos pegar essa região daqui. Tá demorando um pouquinho mais do que eu gostaria de demorar, mas tudo bem. 17 de 16. Parece que eu herdei alguma coisa. Eu acho que foi essa região daqui, essa mesquita. Eu não quero ela não. Pode ser qualquer que tá vendo? Eu fiz a minha família aqui basicamente perfeita, velho. Tá? Todas elas aqui são basicamente excelentes. Pode ser você mesmo. Enfim. Vamos lá. Vamos continuar. Eu preciso terminar esse cerco. Porque eu só vou conseguir avançar. Pronto. Agora aqui a gente tem a região defensiva pra gente. Deixa eles chegarem aqui. E a gente derrota eles com tranquilidade. Beleza? Inclusive foram todos devastados. Correto? 4, 4. 7.536. 4.979. Bom? Ok, maneto. Vamos lá. Só pegar a capital e ele deve encerrar aqui de vez. Eu derrotei todo o exército deles mesmo? Hum, eu posso ganhar uma perk de steel. Ok. Vamos lá. Vamos investir aqui na ferra. Da cidade. Certo? Ah, eu vou explicar mais coisas aqui pra vocês que tá acontecendo. Calma aí. Eu vou utilizar os maravilhas tecnológicas na frente, né? Só que se o desenvolvimento for baixo vai ter problemas. Bom, se a área for... Deixa eu ver como é que é essa área. Não. Não sei nem onde é que é. Vamos lá. As pessoas vão aproveitar mais se ela for próspera e estável. Eu acho que ela própria próspera e estável. Tá? Então tudo bem. Ganhei até alguma coisa aqui de learning. Tá bom. Ok. 79% já. Essa aqui era a capital dele. Vamos continuar dominando coisas aqui então. Tá? Eu vou dominando as baronias, tá? Pra não... Beleza. Ganhei ali a perk. E também 10% ali de impostos. Perfeito. Deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. Vou terminar isso daqui e aí eu faço alguma outra coisa, tá? Vou mostrar aqui o que acontece. Eu peguei esse machado. Beleza? Que é um artefato ali de inventário muito bom. Tem essa armadura aqui que eu não lembro se eu mostrei. E tem essa regalia daqui que nos dá mais atração e opinião da nossa dinastia. O pessoal não para de me mandar presentes, velho. Então, tipo... Jogar com clãs aqui é muito fácil, velho. Também é muito gostoso. Não imaginei que fosse tão tranquilo aqui, não. Enfim. Vamos terminar ali. Só mais um mês. Beleza? Lá que bom. Eu acho que é o que mais nos dá aqui bônus. Vou botar lag para o mesmo. Porque quanto mais a gente tiver a opinião aqui dos meus vassalos, melhor para mim. Tá? E bom. Vamos colocar isso aqui. Vou para a Marshall agora. Eu já botei legram to rule. Já. Então, é só isso aqui mesmo. Vou botar isso aqui para a gente aumentar nosso controle. E vamos adiante. Bom. De qualquer forma. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está a nossa situação dinástica. Casa Rosamana. Legados. Eu terminei essa parte daqui. Beleza? As minhas habilidades agora aumentam com a idade. Inclusive, eu estou com quantos anos? 69 e ainda com 40 de proeza. Sabe? Então... Aqui. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando um bônus, né? Uma habilidade ali. Não é um só, não. Tá? Tipo, a cada... Acho que a cada 5 anos ou a cada 2 anos. Alguma coisa assim. A gente vai ganhando habilidades. Por exemplo, eu estou com 70 ali. Mas eu acho que não aparece... O quanto que eu ganhei. Por causa daquela perk ali. Enfim. Não aparece não. Vai contando com uma base mesmo. Bom. Tudo bem. De qualquer forma. 100% agora. Passar nossas demandas. Que assim seja. Tá? Beleza. Desbando tudo. Agora... Vamos lá. O que está me restando aqui então? Ainda não tenho. Tá vendo? Eu acho que eu vou precisar dessa região daqui. Tá? E dessa região daqui, obviamente. Inclusive, dá para simplesmente declarar a guerra ou pedir a libra a ele se juntar a uma vassalagem. É que ele não vai aceitar de jeito nenhum. Certo? Ainda mais que ele me odeia. Então... Então... A guerra mesmo. Pode ser por condados, tá? Não tem problema. Nem vi a quantidade de dropas que ela tem. Mas é praticamente insignificante. E esse daqui? Esses ducados aqui que eu preciso, né? Agora... Eu gostaria de saber a região... Completa. Não consigo ver porque está na minha frente. Tá. É só aqui embaixo. É só isso daqui. Então vamos lá. Franca. Eles são tranquilos também. Pode ser ali ducado. Esse bumbum pode ser até condado. Pode ser condado. Vamos ducado mesmo. E eu vou dar essa região ali para alguém, tá? Vamos lá. Eu não quero ficar com nada daqui não. Beleza? Eu acho que nem tem aqui coisas especiais para a gente. Deixa eu dar uma olhada. É... Não tem não, velho. A única coisa ali que terei é mesmo em Paris. Mas... Né? Não é insignificante para mim. Bom, velho. Esse rindo aqui total... Usurpar. Vou garantir para alguém. Que tenha todos os traços bons, tá? Pode ser você. E vamos lá. Vou ficar com tudo. De verdade. Não quero nada não. Depois que você rencie isso daí. Faz a gente se quiser. Nossa Senhora. Coisa para cacete. Tá bom. Vamos lá. E bom. Terminando isso daqui. Ué? Ficou com ele? Ah, eu não tenho imperio, velho. Eu esqueci. Ah, não. Não, 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 não. Eu vou reiniciar essa bosta. Eu vou reiniciar essa bosta. Melhorou ali meu renome. Melhorou, velho. Mas não era a hora não, velho. Não era na hora não. Ah, deixa eu reiniciar essa merda. Beleza, vamos lá. Quase terminando isso daqui. Que bom. Volta ali o normal que eu estava fazendo. Contra ele. Beleza. Quase a 100% forçar nossas demandas. Agora vamos lá. Declarar nossa guerra logo por aquela região. E por essa daqui também. Beleza. Aqui é a primeira região que eu preciso pegar. Então vamos lá. Eu vou chamar apenas os meus sectas ali. Vem pra cá. Isso aqui é bem tranquilo de pegar, né? Deixa eu ver quem é que está comandando o exército. Tá, um cara de cerco. Tanto faz. Pode ser qualquer um dos dois. Então é importante a gente pegar essa parte aqui mais rápido. Mais um filho, velho. Tá, eu só estou tendo filhos. Bom, sucessão está segura. Eu sei, velho. Eu acho que eu nem tive aqui. Eu tive 13 filhos, né? Não, 10 no total. Nossa senhora. Tá bom. Enfim, aqui eu vou ter penalidades absurdas, tá? É questão de tempo aqui. Eu só quero acabar essa guerra daqui logo. Tá, pra eu vingar aquilo ali e a gente encerrar a série. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui logo também. Deixa eu já usurpar. Aqui existem 300 ducados aqui que dá pra gente criar, velho. Tipo, eu tenho um prestígio suficiente pra isso. Então acho que eu vou fazer isso aqui logo. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui também. Eu vou dar esses ducados aqui pra alguém. Porque obviamente não vai ficar comigo, tá? Eu já volto. Beleza? Pronto. Vamos lá. Ver de novo aqui os meus... Tá, tem esse aqui que eu tenho que botar. Average. Tá, tudo bem. Ganhei um de learning ali pro nível de devoção. Tanto igual eu. Fico aqui um good. Food Taster. Também tem um good. E o restante. Average. Tá, eu acho que é isso. Certo? Acho que não precisa de mais nada além disso aqui não. Campeão pessoal, eu tenho ali um excelente. E é isso. Certo. Certo. Vamos lá. Preciso pegar aquela região ali logo. Beleza? Acho que inclusive eu vou, na verdade, derrotar as tropas dele primeiro. As tropas dele não são ruins não, velho. Pelo que deu pra ver ali... Eles conseguiram pegar aquele circo ali com certa facilidade. Vamos lá. Quero que ele venha pra cá e aí pra cá. Tá, deu errado. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui derrotar as tropas deles. Acho que consigo. Ok. Consegui. Hum. Ok. Certo. Beleza. A gente pegou essa aqui primeiro, tá? Eu não queria muito bem essas tropas aqui não. Mas vamos lá. Vamos tentar pegar aqui aos poucos essas regiões, tá? A minha corte, se eu não me engano, é a maior do mundo, sabe? Então, tipo, a gente também tá bem tranquilo nessa parte. Vamos lá. Marcha, eu quero. Vou botar isso aqui para as culpações dos inimigos não reduzirem o nosso controle. Porque eu nem vou ficar de olho pra receber onde é que ele vai me atacar. Vou conseguir gêmeos, né? Ai, meu Deus, velho. Todos eles são perfeitos, por sinal. Caramba. Eu vou me tornar o dono disso, mas é uma bosta isso aqui. Eu vou aceitar, mas eu não queria não, meu filho. Obrigado, tá? Ganho um cachorrinho. Certo. É meio complicado ver se eu vou ganhar isso daqui, velho. Arr, faltou muito pouco. Porque aqui é uma região montanhosa, né? Mas a gente ganhou mesmo assim. Ganhamos aqui com uma boa quantidade, né? Perdemos só 244, velho. Enfim, agora... Bom, já pegamos o que a gente precisava, né? Agora é... É só aumentar aqui mais o nosso... O nosso domínio. Tá? Acho que eu vou direto para a capital deles. Tá? Já vai começar a aumentar ali gradativamente mesmo. Beleza? 42. Vamos interceptar eles lá embaixo? Vamos lá. Acho que eu consigo interceptar eles aqui. Beleza? 62% já. Vamos trocar meu Marshall. Vamos lá dar uma olhadinha. Tô conseguindo várias fascinações aqui, né? Isso aqui é normal de eu conseguir. Porque simplesmente... A nossa capacidade aqui, tá? De... De derrotar exército é muito grande, velho. E o nosso learning também é muito alto. Então a gente consegue aqui todas as inovações com certa facilidade. Eu já tô na alta idade média, tá? E mesmo assim... Tipo... Falta só isso daqui mesmo. Só esses dois. Eu fiz isso aqui, sei lá, no espaço de 40 anos. Nesse personagem aqui mesmo. Eu entrei na alta idade média com esse personagem, eu acho. E consegui fazer tudo. Fica aqui mesmo. Vamos dominar essa região. Not in distress. Aumenta a guarnição em 75%. Bom, enfim. Vou dar aquela adiantada aqui, tá? 63% Pra ver se a gente consegue derrotar isso aqui logo. Beleza? Vou vender aqui 3 reais. Títulos 3 reais pra eu ganhar mais ouro. Não que seja necessário, né? Porque... Bom... Calma aí. Deixa eu interceptar eles aqui. Aqui agora a gente tá em planícies, né? Então aqui ainda é mais fácil ainda de eu conseguir derrotar eles. Vamos lá. Beleza? Foi? 96%. Eles vão atacar a gente ali. Vamos ver se aquele ali é o suficiente pra acabar com a guerra. Bom, perderam tudo, né? Mas ainda não foi o suficiente. Vamos fazer uma festa exótica. Que aquilo ali nos dá mais renome agora também. Beleza? Ganhamos 50 ali de renome. Tô com 1.700 ali. Praticamente tudo aquilo ali que eu vou gastar vai ser pra deserdar os meus herdeiros. Tá? E bom... Enforçar nossas demandas. Desmandar aqui. Vingar na batalha de Turas. Beleza? Então... A gente vai ganhar ali o título de vingador dos mártires. Tá? Que nos dá ali também o traço de o vingativo, né? O... A vingança. Vamos dizer assim. Vai converter praticamente todo mundo aqui pra... Pra nossa religião. Certo? Beleza. Eu emperro aqui da Espanha, né? Vira ali por direito. O... O líder, né? Da Líria Quintena. Beleza? Beleza. Certo. E bom... Terminamos aqui, tá? Ainda não dá pra ganhar esse maldito do título. Porque a gente ainda não resolveu ali a... A... Essas decisões, tá? E vai demorar muito pra resolver isso aqui de verdade, tá? A parte cultural aqui dá pra ver. Que eu fiz aqui uns progressos. Mas essa é a parte que mais demora, velho. Mais demora de verdade. Aqui, ó. Sete anos. Um cara de 31 de Stuart. Foda, né? Enfim. Beleza. Vamos ficar por aqui então. E encerrar a série. Explicando aqui logo. Não dá pra eu voltar com a série dos nórdicos que a gente tava fazendo. Porque o jogo atualizou. Tá? E já tá incompatível o save. Infelizmente. Beleza? Mas vamos ficar por aqui então, galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até mais, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.